Escute, ninguém viu, mas Deus viu. Isso te conforta ou te assusta, hein? Provérbios capítulo 15 versículo 3 vai dizer assim mesmo, os olhos do Senhor estão em toda parte observando atentamente os maus e os bons. Ninguém viu as tuas dores, muitas pessoas podem não terem visto o teu sofrimento e tem dias que a gente realmente acha que ninguém viu, ninguém nos notou, ninguém percebeu que a gente estava precisando de uma ajuda, de uma palavra, mas Deus viu e Ele manda te dizer que é Ele quem vai te honrar, é Ele quem vai mudar a tua história, é Ele quem vai tirar você dessa situação. Você não precisa que alguém tenha visto quando Deus já viu tudo o que você passou, Ele diz a você descansa, porque a honra está chegando para mudar a tua vida. Se você crer, toma...